Olá pessoal, 6 horas, hora do radar entrar no ar aqui na TVE, a TV de todos os gaúchos e gaúchas. Fim de semana aí e tu aqui, ligado com a gente graças ao sinal digital da TVE e da internet. tve.com.br é o nosso endereço, entra lá, clica na aba TVE ao vivo e pronto. Onde tu estiver, tu pode nos assistir no celular, tablet, computador, notebook, o que tiver mais à mão. E no programa de hoje a gente fala dos 15 anos da Maracatu Truvão. Vamos trazer também as principais notícias da semana no entretenimento com o quadro antenado. E para fazer o som nosso de cada tarde, com a gente, ele, Juliano Barreto. É contigo, queridão, som na caixa. O que vão dizer de nós Seus pais, Deus e coisas tais Quando ouvirem rumores Do nosso amor Baby, eu já cansei de me esconder Entre olhares e sussurros com você Nós somos dois homens E nada mais Eles não vão vencer Bebem nada de ser Em vão Antes dessa noite acabar Dance comigo A nossa canção E flutua E flutua E flutua E flutua Ninguém vai poder Querer nos dizer Como amar E flutua E flutua E flutua E flutua Ninguém vai poder Querer nos dizer Como amar E entre conversas soltas pelo chão O teu corpo O teu corpo teso, duro o céu E o teu cheiro Que já ficou nas minhas mãos Um novo tempo há de vencer Pra que a gente possa florescer E amar E amar E amar E amar E amar E amar Sem temer Eles não vão vencer Bebem nada de ser Em vão Antes dessa noite acabar Cante comigo Essa é a nossa canção E flutua E flutua E flutua E flutua Ninguém vai poder Querer nos dizer Como amar E flutua E flutua E flutua Ninguém vai poder Querer nos dizer Como amar Ninguém vai poder Querer nos dizer Como amar E o grupo Maracatu Truvão Chegou aos seus 15 anos de existência Pra comemorar Quer fazer um cortejo Que vai encher as ruas da cidade Pra isso Eles estão fazendo Um financiamento coletivo E pra falar mais Sobre essa Década e meia Estão com a gente Dois representantes Da Maracatu Truvão O Ismael Silva E a Lisa Marques Tudo bem, gente? Bem-vindos ao Radar Tudo bem Tudo bem 15 anos aí De Maracatu Truvão Já, hein? Como é que começou 15 anos Esse grupo, Israel? Bom, começou lá em 2004 Na oficina com O Duda Guedes Juntou aí Uns amigos Percussonistas Anunciou lá na Redenção Que ia começar Uma oficina de percussão E tinha aqui também O Bedai Pernambucano Nomeou o grupo Deu estandarte Camiseta Daí a gente Começou lá Naquele contexto lá Tinha o Fórum Social Mundial Aqueles acontecimentos Juntou um monte de gente Eu tava lá Já naquela época E aí Continuamos nessa mesma rotina Assim de oficinas Aprendizados Trazendo mestres E tudo mais E o Maracatu É uma manifestação Cultural Social Muito enraizada Em Pernambuco No Nordeste Como é que rolou Esse intercâmbio Aqui vocês Estão difundindo Esse tempo todo O Maracatu Aqui no Rio Grande do Sul Através do ritmo Das danças Enfim Como é que rolou Esse intercâmbio Então É Exatamente A gente No início Foi atraído Pela musicalidade Pela força Desses tambores Mas a partir do momento Que tu entra em contato Realmente com os protagonistas Lá Os maracatuzeiros Os maracatuzeiros Mestres Da tradição Tu vê que tem toda essa cultura Por trás Sim E a gente tomou isso Como um princípio mesmo De ter esse vínculo E trazer sempre que possível E conseguimos Nesses 15 anos Sempre trazer O que nos proporcionou E isso também É o vínculo Com a Domodê O Afro-Sua Domodê Que a gente está lá Há 12 anos Então isso é importante Dizer assim Que é um vínculo Com o Pernambuco Mas também Um diálogo Com a cultura local É conhecer também E estabelecer O diálogo Com o Maracatu Com a Iara Com o Paulo Romeu Com o Mestre Paraquedas Com as pessoas daqui Com o samba Os espaços Que nos acolheram São os do samba Da cidade Imperadores Onde a gente vai fazer uma festa A gente vai falar depois Vai ter outros tambores lá O Afro-Sua Domodê A Praiana Nós nos encontramos A Lisa também Agora há pouco tempo atrás Pode resumir bem Assim Agora há pouco tempo Estava onde agora Nesse último verão Agora? Eu estava em Recife Junto com uma nação Saí com a nação Fiquei um mês lá Fazendo toda essa vivência E isso é maravilhoso Lá no Pina Sim, no Pina Trazendo essa experiência Com a nação Porto Rico E trazendo essa experiência E como é que vocês vão comemorar então Esse debut aí Como é que vai ser a festa? É, a gente vai fazer alguma Uma série de celebrações 15 anos O debut não vai ser valseado Vai ser no baque virado Vai ser no baque virado Baque virado Então a primeira vai ser No encontro com a Turucutá No 14 de setembro agora Com o encontro de tambores Porque a gente já fez muitas festas Encontros, shows e festas com eles Vai ser na Imperadores E também a gente quer fazer Uma celebração na rua É importante estar na rua Ocupar esses espaços na rua Fazer A rua pública, democrática e tudo mais Estar com os tambores na rua Então a gente lançou Um financiamento coletivo E o projeto Quais as recompensas aí do projeto? Não, antes vamos falar das metas Quais as metas do projeto? Tem uma meta de 10 mil reais Sim 10 mil Então A gente tem essa meta de 10 mil E quem quiser apoiar essa nossa ideia Vai poder escolher recompensas maravilhosas Que a gente colocou adesivos Talabarte Portabaquetas ABs Os chequerês Os instrumentos Também vão ser oferecidas oficinas Então para quem quiser ter esse contato maior com a gente E conhecer um pouco mais do Maracatu Vai ter oportunidade de comprar essa recompensa E quem quiser também ter um show do Maracatu Truvão Então a gente está oferecendo um show lá Fortalecendo também a iniciativa de economia solidária De economia solidária E pequenos produtores Que são os próprios artistas Isso Porque essas recompensas Elas vão ser feitas de forma artesanal Claro Então A gente pensou com muito carinho nisso Para também poder fortalecer a economia solidária Para finalizar E vamos dar o serviço então do encontro dos tambores Que vai rolar com a Turu Kutai Vamos chamar o pessoal aí para essa festa Exatamente Na Imperadores Dia 14 de setembro Então ingresso antecipado já no Mr. X E no armazém do Largo Largo Isso Às 21 horas Às 21 horas Com a Joelma Discotecagem da Joelma Joelma Terto Maravilha Gente, parabéns Parabéns pelos 15 anos Eu posso passar o endereço do nosso financiamento Para quem quiser lá colaborar com a gente Então é Benfeitoria Está na tela Pode falar Benfeitoria.com Barra Truvão na rua Truvão 15 anos na rua Então apoia lá Truvão 15 anos na rua É isso aí gente Parabéns, obrigado por participarem aqui do Radar Obrigada Feito o convite então Participem da campanha de financiamento coletivo Para essa festa bonita Para você sair e prestigiar o encontro dos tambores mês que vem A gente vai para um rápido intervalo e já volta com mais música e entrevista com Juliano Barreto Aqui no Radar Tchau 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 Juliano Barreto e Caio Maurente aqui no Radar, vamos conversar com eles. Bem-vindos, guris. Bem-vindo, bom estar com vocês, Messias. Obrigado pela presença. Juliano, tu começaste bem cedo na música, aos quatro anos tu já fazia jingles, aí tu cantaste lá no prelúdio da URGS, gravaste discos, ganhaste açorianos, participaste do The Voice, virou celebridade lá. Ou quase. Mas sim, foi uma participação bonita, que também tornou o meu nome e a minha voz conhecida para mais gente, isso a gente respeita essa oportunidade. E tu foste integrante da banda, da lendária, a banda Black Hill, eu gostaria que tu falasse um pouquinho sobre essa experiência aí da Black Hill, cara. Foi um grande curso de aprimoramento, assim, curso de vivência dentro dessa coisa da Black Music, que é um estilo que meio que me formou, assim, dentro da minha vida de cantor, assim, né? E foi uma experiência super quente, assim, com músicos incríveis, né? Que aquela banda tem um poder, já gravou disco com o Caetano, já revelou o Tim Maia, revelou gente desse quilate, então eu tive o orgulho de participar dessa nova formação, né? Que é uma continuação da banda, que a banda hoje existe com os filhos daqueles que foram os que criaram lá em 73, né? Para mim foi uma experiência muito grande, inclusive eu estava morando no Rio, então toda uma vivência que eu levo comigo com muito orgulho e com muito respeito. E o espetáculo Plurais, né? Como é que ele foi idealizado? Então, muito legal falar, vir aqui poder contar para vocês disso. A gente está muito feliz, né? De fazer esse espetáculo que é plural, no sentido de que tenta reafirmar coisas que hoje em dia, em 2019, parece mentira, mas a gente ainda precisa reforçar, sabe? Sim. Que é a necessidade da gente cantar e, enfim, cantar e dizer para as pessoas do direito que a gente tem de amar quem a gente quiser, né? E isso só importa para a gente, mais ninguém. E eu acho que a gente vive um momento turbulento da nossa sociedade, de algumas reafirmações e transformações. E eu acho muito importante, a gente já cantou duas músicas hoje aqui, que são duas músicas de dois artistas que são homossexuais e que vivem a sua vida de maneira honesta, digna e cantam e encantam o nosso público brasileiro. Então, é isso. A gente teve a ideia de fazer o show juntando texto, juntando música, para reafirmar isso, reafirmar o direito que a gente tem. E tu compuseste canções, né? Especialmente para este espetáculo, né? A gente tem três canções autorais, né? Uma delas é uma música que nos presenteou o Gelson Oliveira, que é um grande compositor aqui de Porto Alegre, dos grandes que a gente tem aqui. Nos presenteou uma música chamada Cores, falando disso, falando que o mundo é feito de todas as cores, né? Por mais que a gente queira saber mais que a natureza, né? Sim. A natureza é assim, ela é colorida e ela é múltipla e nos orgulha muito, né? Eu acho que orgulha tanto a mim como cantor, quanto aos músicos que estão junto nessa. Com certeza. Primeiro de tudo, é um orgulho participar musicalmente desse espetáculo, porque todos nós, eu e os outros meninos da banda, nós respeitamos muito o Juliano como cantor, que ele é um grande cantor e também como ser humano. E eu acho que o grande recado desse espetáculo é que a gente tem que olhar primeiro para as qualidades das pessoas e deixar que elas decidam como desejam ser felizes, né? Claro. Com as suas formas de demonstrar amor, com as suas formas de demonstrar afeto, sabe? Eu acho que cada... eu acho que amor é sempre válido, entendeu? Certo. Juliano, e além do Caio aqui, quem mais te acompanha tem o Esperandir, né? O Caio veio de violão hoje, meio que mudando a posição no jogo dele, porque ele é baixista do show. Mas tem o Christian Esperandir, que é um músico genial, que é o diretor musical desse espetáculo. E tem o Sandro Bonato na bateria também, que é um baita craque. E ainda também tem participações especiais, tem a Athena Bevoa, que vai estar junto, que é uma filósofa, escritora, ativista importante. Tem o C.C. Pássaro, que é um grande artista também aqui do Sul. E tem mais participação de duas atrizes que vão ler poemas e algumas coisas que vão ser bem legais. Direção do Daniel. Direção do Daniel Colim, que é também um dos caras que ajudou a criar essa ideia. Que é um dos diretores de teatro que eu mais aprecio aqui do nosso estado, uma joia nossa. Sim. E que... ele não é tão nosso, ele é de Santos, mas já mora aqui há muitos anos, o Daniel. E ele ajuda a dirigir e colocar isso um pouco em cima do palco, dessa maneira, com essa linguagem que a gente vai usar lá. Vamos dar serviço, então, convidar o pessoal aí. É, no dia 5 de setembro, na próxima semana, na quinta-feira que vem. Eu espero todo mundo lá. O público tem que ser tão plural quanto o show. Então, eu espero todos vocês lá no Teatro do Sesc, na Alberto Bins. E os ingressos já estão à venda. Pode comprar pelo site do Entre Atos Divulga, né? E também pode conseguir o ingresso físico na Casa de Pelotas, ali na Rua da República. Maravilha. Juliano, parabéns. Parabéns, Caio. A gente que agradece. Parabéns pelo conjunto da obra, né? Obrigado. E pela coragem de dar esse grito de guerra aí. A gente é que agradece pelo espaço e a gente fica muito feliz de poder falar, poder cantar e poder falar dessas coisas que a gente julga mega importantes. Beleza. Obrigado, Gurisa. A gente vai finalizando o programa de hoje. Lembrando que tem reprise às 11h30 da noite. Fiquem com mais uma com o Juliano aqui. Valeu, a companhia. Um ótimo fim de tchau, tchau. Fiquem com mais uma com o Juliano aqui. Fiquem com mais uma com o Juliano aqui. Fiquem com mais uma com o Juliano aqui. Agora que o jogo virou Se me pediram tempo, não dou A culpa não é minha, se acabou Aceita que a fila andou Sei que o fogo não acabou Mas esse jogo já me cansou Chegou, usou, roubou meu coração e devolveu assim Chegou, parou, vou encontrar alguém que faça bem pra mim Chegou, usou, roubou meu coração e devolveu assim Chegou, parou, vou encontrar quem faça bem pra mim Que eu vou No, 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 no No, 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 no Chegou